Tá metida com o negócio de jogo agora, é mamãe? É! Tá metida com o negócio de jogo agora! É seu, esse cara! É nosso! Que cacau lindo! Isso! Menino, que cacau bonito! Cê da fé! A mãe quer ver o negócio de jogatinho agora na vila, jacaré? Até você, Jefferson! Vai ver se não eu vou, é, meu Deus! É isso! Você é do querido! De fake roll! Você quer com sete pedras? Eu quero mais um neve, senhor! Eu quero mais um neve! Eu quero mais um neve! Eu quero mais um neve! Pega aí, filho! Meu amor, pega umas duas pedras dessa e botar mais dentro, né, meu amor? Pega umas três! Tá roubando já o povo! Quem tá roubando? Roupa as pedras de duas pedras! Quem roubou? Tá roubando é Jefferson? Só não! Pra chá de pedra! Jefferson, pelo amor de Deus! É, pelo amor de Deus! Papai, eu sou mentira do que sou da igreja, viu? É! É gol de choco, é por mais espedos! Quem não já é espede e não ganha! Eita! Já disse que é ladrão! Cuidado, viu, Zeque! Não disse que ladrão! Tá com o bonequinho da Majó Esportes! Muito bem, Majó! Como é, Zeche? Rouba aquela... Tua mãe, rouba aquela beleza! Rouba a Madalena, né, meu amor? Tem outras histórias pra contar! É, você! Bora! Eu já tô com o pé de roubar a Helena! Aquela pequenininha! Madalena? Não, não tem que roubar a Helena! Fique tranquilo! Fique tranquilo! Fique tranquilo! Mãe, menino! Ei, bora! Quebra a boca! Mamãe é ladruna que é uma peça! Não é pra jogar, mamãe não precisa não! Você sabe que ela sempre roubou! Olha! Madrando agora! Eu não! Esse é um menino esperto! Eu não! Eu não! Demora pra jogar! É o senhor! É o senhor! É o senhor! Olha! Mija já! Vem cá! Vem cá! Ei! 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 Tire! 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 Deixa eu te roubar! Eu tô honesto! Menino como rouba! Toda vez eu fico com... Toda vez eu fico com sete e perda! Qual é o barraco que tá rolando aí? Vamos desabafando! Tudo bom, Franjão? Como é que tá? Tudo bem! Amanhã eu vou levar o seu presente de casamento! E tá com os peitos de fora! É, menina! Que cardácio! Que cardácio, menina! Eita! Como ela tá, menina! Tá feio? Não! Tá feio não! Tá nua, meu amor! Nua, menina! O que foi? Sapato! Nossa! Você quer lutar coisa? Você quer uma barata? Como é que tá, minha filha? Tudo bem? Você vai ficar remendada até quando? Só pra gente entender! É pra não cair o pedaço do nariz! Pra não cair as pontas! Entendo! Ai, é melhor botar, meu amor! Bote! O que é, Si? Chore não, mulher! E tá chorando por quê? Chore não! Vem cá, minha filha! Vem cá! Não! Deixa ela chorar! É pela casa, Si! Você já viu como é que tá ficando? Senta aí, minha filha! É do lado dela! Chore não! Não vai chorar! Pega aí! Pega aí, não! Mas sabe... Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói Não, você canta maravilhosamente bem Não, ela é, sabe, não é fantástico Ela veio pra ficar Mas o que acontece Eu vou preparar você Todas as suas formas, entendeu? Porque assim, você precisa se alimentar antes de cantar Não, esse sim é Você não pode mostrar essa casa a ninguém agora Certo? Só depois do carnaval, que vai mostrar ela toda pronta Viu? Promete? Esse nariz vai ficar aí no lugar, não vai quando eu voltar Mas foi o que isso aí? Que o povo quer saber realmente? Foi uma lesão que apareceu E eu precisei fazer uma biose Mas tá tudo ok, né? Tô esperando o resultado Graças a Deus, tá ótimo Mogli não vai assistir, Mogli Olha a cicinha, viu? Ai, ai, ai Não vai assistir Que você vai adquirir essa sinal Eita, filho da... Menino... Não vai! Eita, filho da... Mogli! Ai, ai Não vai! Ai, ai Eu quero é ver, palha Menino, se a polícia baixar aqui é todo mundo preso Presta aí, outro jeito de cunho empindado Papai, sai de perto Isso é tentação Papai, pelo amor de Deus, saia Papai, pelo amor de Deus, papai... Não, não ria não Não, não Não, papai, se entupa Papai, fecha os dentes Pode não, viu? E eu tô ganhando aqui, amigão Roubando, todo mundo ganha, né amor? Roubando não Mas o que? Mas o que? E aí? O seu pai tá aqui Tá com a cospida no meu olho, né, Sousa? Daqui a pouco me cega Pra me cegar é dois tempos Pra você, cê vai amar o presente Cê comprou um presente? Comprei E que milagre foi? Ó meu carro, amiga E eu não vi Menino, o Brandizadora disse que vocês agora vão andar mais seguras Boninho de noiva Sua casa é essa agora, hein, palhaço? Brandizadora não parou de falar do carro de vocês Não, mas tem Brandizadora não tem nada a ver não Pai dela tem o céu, tá maravilhoso Dá pra andar da família toda, não tem coisa Oi, Andréia, casinha regindo aqui no telefone Oi, o que? Um peito lá na cintura, minha mãe Que boy? Que boy? Mulher sua namorada nega Cláudia, casinha Eita, que baixaria de caça Eita, como tá independente Olha, um carinha que entra pra nosso lance Olha, um carinha que entra pra nosso lance Olha, Madalena A casinha sardinha, como tá ali Tá melhor que você, né, ô? Não, não consigo não, Maia Como é? Como é com a... Ela já disse ali, já bateu a real Não, e teve a audácia de dizer, Paulo Um carinha aqui atrapalhando nossa conversa comigo O carinha era eu O telefone chamou aí É Cláudia Helena chamando Eita Eu não digo é nada Tô sentindo é cheio de chá Repara a feijoada que o chá que chegou, minha... Eita, eu tô bem deitando Assistindo o filme Seu carro que ninguém convida, né, pra andar no carro Eu não peguei o carro hoje Nem eu andei Nem eu andei Pega aí Chega aí Queimado, é, Madalena? Olha o cheiro Tá sentindo, né? É de inveja mesmo Chegando de inveja Pesadíssima aqui Joga sal grosso Segura os peitos, meu amor E vai estar na cara, senão cai Pega aí Vem a cá Pega aí Tem nada a ver, não Ei, me diga uma coisa Amanhã é seu aniversário Então, amanhã tem um novo episódio aqui nessa Viu O almoço dos Rodrigues lá em casa Se preparem Vou dando boa noite aqui pra vocês Mas amanhã os Rodrigues tá lá em casa Beijo, gente Até amanhã Fui